Ricardo, Jorginho, Dunga, Silas, Alemão e Mazinho, Miller e Careca. Aí a confirmação da seleção brasileira, só que ali pela ordem numérica. Taparel, Jorginho, Odair, Mauro Galvão, Mazinho, Ricardo. Por aí a fora. Na sequência, Dunga, Silas, Alemão, Miller e Careca. O atro é o triaco, Helmut Kohl. Tudo em cima, tudo pronto e vem aí a seleção brasileira de futebol. Vai representar todo o prestígio do futebol brasileiro na Itália, na Europa. Aí Helmut Kohl, o atro que é austríaco e tem a responsabilidade de dirigir este Brasil e Itália. A seleção brasileira vai aparecer neste exato momento. Careca à frente, aí está o Azzelio Vitini, que é o técnico italiano, allenador de Itália. Azzelio Vitini, técnico italiano. Confira que o estádio está totalmente lotado. Nenhum lugar. Nocautcheque, massagista. Aí o Giovani. Esse é da terra, é do time do Bolonha. André Cruz ali, Josimar, doutor Lídio Toledo, Luiz Henrique, comissão técnica, o Banco de Reservas do Brasil com a Caixa, o Josimar, André Cruz, Giovani, Tita e Bismarck. Torcida brasileira marca ali a sua presença, no cantinho ali das populares, no alto das populares ali no estádio Renato Dallara. Ao lado da torcida italiana, uma grande festa para este Brasil e Itália. Raul Blasman, conosco, analisando as possibilidades de Brasil e de Itália. Tacone, Ferrara, Maldini, Fuse, Cripa, Marocchi e Mantini. São os jogadores à disposição do Azzelio Vitini. André Cruz ali para perfilar para a exibição dos hinos. E depois, então, o Raul vai ter a sua primeira participação, vai nos dizer o que espera neste Brasil e Itália, a sua perspectiva, a sua expectativa. Aí, ao centro, Helmut Kahl. Kahl e Kahl. São os dois auxiliares. Kahl com a bandeira vermelha. O trio austríaco para este Brasil e Itália. E a execução do Hino Nacional Brasileiro. E a execução do Hino Nacional Brasileiro. E a execução do Hino Nacional Brasileiro. Música Aí tivemos portanto a execução do hino nacional brasileiro. E agora vamos ao hino nacional da Itália. Música 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 Aí a execução do hino nacional italiano e você viu o detalhe, alguns jogadores de mãos dadas. Porque já é uma união, uma coisa muito forte que este grupo que está junto desde 86, esta união já toma conta deste grupo pensando na Copa de 1990, quando a Itália vai tentar ser o único país a ser tetracampeão do mundo. Só que o Brasil também corre atrás desta marca e atrás deste título. Mas os jogadores estão unidos. Um exemplo disso, Giannini, que é do home, Carnevale do Napoli, tiveram uma briga feia no clássico do último domingo, quando se apresentaram os outros jogadores, chamaram os dois de ser naqui, não tem briga nem discussão. É uma coisa só. Somos um só. Somos a Itália em campo para a Copa de 90. Raul Blasso, e com a responsabilidade de ter que ganhar. Porque joga em casa, é bem verdade que isso pode facilitar um pouco as coisas, mas em compensação cresce a responsabilidade de ter que vencer em casa. Agora a Itália realmente sempre foi muito unida. É um time que marca muito bem, marca praticamente homem a homem, e o Brasil deve ter mais uma vez dificuldade. Por outro lado, Brasil e Itália, por exemplo, para você ter uma ideia, telespectador, a Itália já fez 16 gols no Brasil em 9 jogos. O Brasil fez 15 em 9 jogos. Então sempre é um jogo de muitos gols. Brasil e Itália, para mim, é um jogo com gosto de abertura de Copa do Mundo. Brasil e Itália não tem jogo amistoso, tem tudo para ser um jogão. Aí, portanto, a primeira participação de Raul Blasso. Ele vai acompanhar ao nosso lado todas as emoções deste Brasil e Itália. Sendo esperado, aguardado, ansiosamente, não só na Itália, não só aqui no Brasil, não. Em toda a Europa, o jogo está sendo transmitido ao vivo para toda a Europa. Técnicos de outras seleções importantes, presentes ao estádio Renato Dallara. Tudo em cima para um grande espetáculo. Enquanto tínhamos a execução dos hinos, o Raul dizia aqui baixinho, parece um campo de gol. É perfeito, é considerado hoje o melhor gramado dos estádios italianos. E olha que todos os estádios onde são disputadas as partidas de primeira divisão na Itália são quase que perfeitos. É exatamente isso. E hoje o Brasil tem a oportunidade de se aplicar, jogar um bom futebol que o campo facilita. E hoje um teste muito importante para o Brasil, embora desfalcado, a marcação italiana. É preciso saber fugir dessa marcação, porque futebol é isso hoje. É fugir a marcação, se deslocando, se movimentando com muita rapidez. Aí o Lazzarone, uma ou palavra o Brasil desfalcado. Em relação ao Brasil que vem, que vem jogando as partidas das eliminatórias e da Copa América, nós não temos o Ricardo do Benfica, aquele que era do Fluminense, mas temos o outro Ricardo, que é do São Paulo, quando começa o jogo em Bolonha. Não temos o Branco, o Valdo e Bebeto. Aí a primeira participação brasileira. Mazinho. Careca, Mazinho de novo. Dunga na sua primeira participação. Busca jogo atrás, Paulo Galvão. Aí Aldair, que já é jogador do Benfica. Aí enfiado à frente, a boa enfiada, o Brasil chega com perigo pela primeira vez no início do jogo. Jorginho no primeiro lance, marcado por dois. Briga por ela, tenta chegar. E Agostini foi quem fez o corte. Aí o Brasil, outra vez, dono da bola. Dunga, tocando curta com Mauro Galvão. Faz a inversão para Mazinho. Rolou na frente para Miller, que está em grande fase no Torino, na segunda divisão do Campeonato Italiano. Careca, outra vez Miller com o Careca. Ele se entende bem desde o tempo que jogavam juntos no São Paulo. Aí o futebol italiano na sua característica, tentando partir rápido no contra-ataque. De Nápoli. Este é Viali, Gianluca Viali, o artilheiro do Campeonato Italiano, jogador da Santo Doria. Tem cinco gols no Campeonato Italiano. De Nápoli, que é do Nápoli, do time de Careca e Alemão. Aí, tentativa do Bia Agostini no apoio. E a falta marcada contra o Brasil, falta em cima do Viali. Primeira falta do jogo. Um minuto e 40 desse primeiro tempo. Tentou se erguer, caiu de novo, ficou sentindo. Ele já tem um problema nesse tornozelo aí. Foi mais um pisão no pé, né? É o Viali número 9. O Badi, o número 7. Este que está aí para a cobrança, é a grande estrela do futebol italiano. O juiz mandou ele levantar meio imediatamente. Estava jogando com as meias arriadas. Você vê que visou a bola o Aldaira, que caiu com a perna por sobre o tornozelo do Viali. Passamos dos dois minutos no primeiro tempo. O Viali deixa o campo. É para colocar as caneleiras também, que é obrigatório. É determinação da FIFA em jogos internacionais. O jogador tem que jogar com a proteção ali, as caneleiras, as chamadas caneleiras e as meias erguidas. É, e o esparadrapo que você viu aí é para segurar justamente a caneleira. Aí a bola para a área. Corte feito de Aldaira. Ricardo evitou bem a saída de bola. Mazinho. Ela chega para a Alemão. Mazinho de novo. E daí o recuo para a Taparel. Ricardo ficou sentindo a entrada do jogador italiano. Aquele que era a única dúvida do Brasil para essa partida. Tinha febre, dores de cabeça. Aí Dunga. Passa mal feito. Bate o corta. Aldaira vem bem no lance. O toque rápido para frente. Miller na tentativa para a careca. O corte feito por Berti. Insiste Miller. De Agostini. Aí de Nápoles. Este é Bergumi, o capitão do time italiano. O Líbero Baresmi. É o Mauro Galvão deles. Joga até com o mesmo número na camisa. Os dois esquemas muito parecidos, né? Daqui a pouco o Raul fala sobre isso. Só que o Baresmi sai mais para o jogo. Você viu ele saindo, fazendo armação. Aí de Agostini. Este é Carnevale, também companheiro de equipe. De Alemão e de Careca. Tabela rápida. Da Carnevale. Chegou o meu corte por baixo. Mauro Galvão, preciso no corte. Cedendo o escanteio. Na tabela muito rápida. E a fuga de Carnevale pela esquerda. Tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito rápido. Insiste a Itália. Giannini tenta a finalização. A sobra é do Líbero Baresmi. Miller vai na marcação em cima dele. Recuperação brasileira Aldaira e Dunga. Miller. Jorginho, que já está no futebol alemão, no Bayern Leverkusen. Daí o Silas. Careca aparece pelo meio. Ele tenta a enfiada de bola para Miller. Baresmi mete a cabeça. Masinho vem buscar a marcação por ali. Brasil cauteloso. Sobe com poucos jogadores. Alemão briga por ela. Ele e o Berti. Aí o capitão Bergomi. Giannini. Aí o Líbero deles, como aparece para o jogo. Giannini. Carnevale, vem buscar pelo meio. Ele que sempre joga mais pela esquerda. Ninguém marca. Denápolis sobe. Meteu na área. Olha o corte. Domínio italiano. De Agostini. Giannini. Di Ali. A subida de Denápolis. O cruzamento. Safarel olhou. Carnevale partiu atrás dela. Evita a saída. Jorginho dá tudo nele. Aí passamos dos 5 minutos. Neste primeiro tempo. No 0 a 0 de Itália e Brasil. Direto de Bolonha para você. A bola sumiu, né? Aí você vê P. Agostini. Jogador da Juventus. De Turim. Aí o D. Agostini. Outro nome muito conhecido do futebol italiano. Passou por ali o Giannini. Alemão chegou rasgando, acabando com a festa. O toque mal feito. A chance do Brasil no contra-ataque vem bem nesse lance. Miller partiu. Careca com ela. Com o Miller. Botou na frente. É falta. Na tabela rápida entre os dois. O Baresi foi no corpo do Careca. Pede desculpas. Careca disse que está tudo bem. Já não é a primeira vez que o Baresi marca o Careca. O Baresi joga no Milan. O Careca no Napoli. Eles se encontram aí pelos campeonatos da vida. A verdade é que o Brasil tem uma boa oportunidade. O Atro mostrou ali o apito para o jogador brasileiro. A gente tem que esperar ele apitar para cobrar. Seis minutos e cinquenta nesse primeiro tempo. O zero a zero de Brasil e Itália. Uma boa chance para o Brasil. Alemão está por ali. O Dunga. Que bate forte na bola. Também alemão. O momento é bom. Partiu o Dunga. Pé direito. Teria que voltar essa cobrança. Porque ela tocou no jogador que abandonou a barreira. E quando o Dunga tocou na bola ele estava a menos de três metros do lance. Mas aí é querer demais, né? Juiz nenhum no mundo hoje toma conta da barreira. Aí o Brasil tocando. Daqui a pouco o Raul disse que o Brasil está bem no jogo. Se ele está sentindo firmeza. Dentro dessa casa dos primeiros dez minutos. Silas. Mazinho dá o apoio. A enfiada de bola é boa. Miller botou na frente e tropeçou. Ficou no chão. Rede Globo. Mil novecentos e noventa. Quem tem bola vai a Roma. A papa é essa, Brasil. Tem futebol. Tem brama. Brama é brama. Você sabe. Vamos chegando aos oito minutos deste primeiro tempo. Aí de Nápoles. Faz bolinha, deu para o Marese. Ricardo ficou de trouxa na parada ali. Depois pediu o lateral é do Brasil. E aí, Raul? Como é que você vê a seleção brasileira? Está muito bem o Brasil, marcando bem. Você dizia, um esquema parecido com o da Itália. Aliás, o Lazzarone está tentando copiar o esquema que se joga na Europa com o Líbero. Só que há uma diferença. O Marese já joga assim aos dez, quinze anos. O Mauro Galvão começou ano passado. Então, isso tudo pesa contra o Brasil. Mas o Brasil tem talento e chega lá. Movimento-se bem. Marca muito bem. E sai muito bem no contra-ataque do time brasileiro. Aí o Brasil tocando. Alemão. Aldaira arrisca a sujeira de muito longe. Tentou bater. Aí contra o Jenga, que é considerado, pela crítica esportiva, o melhor goleiro da Europa. Na atualidade, fica difícil. Agora eu dizia isso para o Raul. Raul dizia, eu acho mais. É mais. Para mim, é mais. Posso discutir, mas o Jenga, para mim, é o melhor goleiro do mundo atualmente. E falou quem conhece o assunto, né? Aô. Aí a Itália tocando bola no seu campo de defesa. Parese. Aí fiada de bola frente. Ricardo sobe bem no corte, mas a sobra do Viale. Mauro Galvão pega outra vez o lance. Toca de lado. Aí se apresentar à frente, Mauro Galvão. É isso que se espera do Líbero. Só que o Brasil está tocando errado pelo meio. Alemão tenta a recuperação. A sobra de Ricardo. Rola de lado para o apoio de Mazinho. Alemão vem buscar. Ricardo outra vez. Com cautela, toca a bola à seleção brasileira. Aldair. Tunga. Tunga. Estamos passando dos 10 minutos neste 0 a 0 de Brasil e Itália. Mazinho se enrola um pouco, briga por ela, recupera para o Brasil. A sobra lá atrás é de Ricardo. Está aí o Mazinho. O Brasil sai tocando ali pelo meio com o Mauro Galvão. A Itália respeita muito o futebol brasileiro. Os últimos amistosos do time italiano têm saído para cima de todo mundo. Repare como ele ficou ali atrás. Esperando. Armando o bote. E o lance agora favorece a seleção da Itália. Galvão, aproveitando a presença do Galvão aí, apesar de ser um excepcional zagueiro, um excepcional jogador, ainda não é o Líbero ideal para a seleção do Brasil. Na minha opinião, o Mozart faria melhor essa função. Na sua e na do Lazzarone, né? Só que faz uns seis meses que o Lazzarone está tentando liberar o Bones. Um joguinho que seja do Olimpíaco de Marseille não consegue. São problemas do futebol brasileiro, eram problemas do futebol brasileiro. Os jogadores saíam para jogar no exterior sem nenhuma cláusula contratual que obrigasse a nada. Aí a Itália chegando. Dunga puxando, errado. Viari bateu prensado. Safarel ficou olhando. O Brasil pede a bola prensada. Os italianos pedem o escanteio. Realmente houve o último toque da seleção brasileira. Não dizer que os jogadores saíam sem nenhuma cláusula de proteção. O Mozart, quando saiu, saiu para o Benfica. Então já, na transferência dele para o Olimpíaco, já é uma transferência europeia. Agora o Aldaí, por exemplo, está no Benfica. E o contrato dele já obriga o Benfica a liberá-lo. Tanto que ele está aí, mas Valdo e Ricardo não estão. Porque os seus contratos com o mesmo Benfica não tem nenhuma cláusula de proteção. Sai que é sua, Safarel. Aí vem o Brasil. Vem com o Silas. Quer aparecer mais no jogo o Silas. Ele foi um dos grandes destaques do Brasil nas eliminatórias da Copa América. Aí o Silas. Achou bem Dunga pelo meio. Tem Jorginho lá pela direita. Demorou demais. Acabou perdendo o lance. E olha o contra-ataque italiano que é como eles gostam de jogar. Carnevale na dele. Na velocidade lá pela esquerda. Mauro Galvão na marcação. Bateu por sobre o gol de Itaparela. O Benfica, o mil novecentos e noventa. Quem tem bola vai a Roma. Para essa, Brasil. Molho Sarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Aí o Brasil sai jogando de novo. Tem que tomar cuidado naquela subida para não deixar o contra-ataque para a Viagra e para a Carnevale. Porque é do jeitinho que eles gostam, Raul. É, são dois jogadores muito rápidos. E qualquer vacilo ali, um abraço. Tem que jogar um na sobra porque um sai na marcação para levar o drible e outro vem para roubar a bola. É, veja só. Eles têm essa preocupação com o Brasil porque Careca e Lina também são jogadores rápidos do mesmo estilo. Mas os italianos não dão espaço. Nunca ficam só com dois. Olha o Careca. Ficou no chão, pediu a falta. O alemão também pediu. Boa recuperação do Aldaira. O Brasil insiste no ataque. Lá vem Mazinho. Para cima dele, Mazinho. Com moral. Olha o cruzamento que é bom. O Brasil chegando. O Miller se rafca por ali na saída do Zenga. O Atri está paralisando para dar a falta. Exatamente do jogador brasileiro quando o Miller jogou o seu corpo em cima do Marese. Olha o replay aí. O Mazinho. O toque vem lá de cabeça. Do Careca. Estava impedido. Estava realmente impedido o Miller. Quando o Careca tocou, o Miller estava à frente do Marese. Nós falamos aí do perigo que o Brasil representa bem em termos de ataque. Mas sobretudo, Galvão, é um jogo de estudo, um jogo de xadrez, de muita inteligência. É um jogo em que qualquer vacilo pode decretar a derrota aí. Aí o Ferri. Pela primeira vez arriscou uma subida. Olha o Viali como foi esperto. O Carnevale e o Tafarel vai mesmo. Aí o Mazinho. Olha o Carnevale aparecendo lá ao fundo. O Dunga ali em primeiro plano. E o Brasil vai à luta. Sobe com o Silas pela esquerda na boa. Careca espera o cruzamento. Lá vem bola na direção de Miller. Ele faz o domínio. Vai para cima do Diagostini. Prefere o toque com o Jorginho. Acreditou. Antes dela chegar a Careca, o Zenga saiu com precisão para fazer a defesa. Walter Zenga. Goleiro da Inter. Olha o cruzamento do Jorginho. Preciso. A saída mais precisa ainda do goleirão Zenga. Impedido o Viali. Reclamando da marcação do Bandeira. Aí o Ricardo sai jogando com o Mauro Galvão. Gianluca Viali. Artilheiro do futebol italiano. É da Sampdoria. Time do Toninho Cerezo. Dunga. Outro que joga no futebol italiano. Na Fiorentina. O Dunga é companheiro do Bádio, do número 7. Grande estrela do futebol italiano. Que por enquanto... Não são jogadores que se conhecem bem, né? Tem Denápolis e Carnevale que jogam no mesmo time de Careca e Alemão. Tem o Bádio que joga no mesmo time do Dunga. Por aí a porta. O Bergme por Varese. O Varese pra frente. Giannini perde o domínio da bola. Alemão chega. Jorginho faz o domínio. Toca pra Alemão. Aí no meio com o Dunga. O recuo de bola pra Aldair. Vamos conferir o tempo. Vamos chegando a 16 minutos. Nesse primeiro tempo. Bom jogo. Zero para o Brasil. Zero para a Itália. Aldair. Brasil sai Mauro Galvão pra Alemão. Dunga tá ali pelo meio. Ele tenta a enfiada mais à frente. Miller tentando sempre o jogo com o Careca. Bom toque atrás pra Dunga. Faz bem a finta na frente de Bádio, seu companheiro de equipe. É Ricardo quem tenta chegar. Enfiada de bola. Varese mete a cabeça pra fazer o corte. Próprio Ricardo tocou pra trás. Viali vai em cima. Absoluto no lance Aldair pra fazer o toque pra Mauro Galvão. Aí Dunga. É o Brasil tocando no meio campo. Silas. Boa devolução de Jorginho pra Silas. Vem chegando o Brasil. Vai nessa Silas. Acredita. Bom toque pra Jorginho. Tem Silas logo atrás. Ele tocou. Silas não entendeu. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nossa. 100. Aí está jogando o time da Itália. Ricardo toca atrás. Masinho. Com categoria em cima do Viali. Saiu os aplausos do torcedor italiano. Eles têm um profundo respeito pelo futebol brasileiro. Eles gostam do futebol bem jogado. Alemão. Adianta demais, mas foi esperto. Saiu do bate. Boa devolução pra Alemão. Olha o Brasil chegando. Ele senta enfiada de bola com o Miller. Um recuo imediato pra saída do Zemba. Rede Globo. 1990. Aquele sem dólar vai a Roma. Passa essa, Brasil. Hambúrguer Sazia. O hambúrguer do barulho. Parece, mete pra frente. Aí o Baccio. E Agostini. Que é o Ala. Olha o Baccio. Esse que é a fera. Dunga. Dá logo um jeito dele. Conhece bem. Joga um junto pro mesmo time. É um jogador com características sul-americanas, né Raul? Ligeiro, esperto. Bom trato de bola. O Jorginho tá sentindo. É, tem habilidade como o Giannini também tem. Agora a Itália se fecha toda. Joga praticamente só com o Ziali na frente quando não tem a posse de bola. Tá muito difícil pro Brasil passar ali. Tem que fazer a bola rolar com mais velocidade. E se deslocar também com mais velocidade. Essa bola alçada no meio da área é uma bola perdida. Aí o Mazinho. Sai jogando no peito de Dunga. Bolou bem pra Careca. Bergumi foi quem fez o corte. Aí o Giannini. Com o Baccio. Perde na tabela. Dunga briga por ela. Baccio de novo. Denapoli. Atrás da Bergumi, o capitão. Além do que, a defesa italiana é muitíssimo bem entrosada. Por quê? Depois do lance, eu falo. O Brasil domina. O goleiro Zeng é da Inter. O Bergumi é da Inter. O Berti é da Inter. E o Ferri é da Inter. O goleiro e mais os números. Dois. Seis. E cinco. É, tem toda uma estrutura. E o Barezzi que joga uma barbaridade na frente, no meio, em toda parte. É um jogador que tá em todo campo. Que toque maravilhoso de careca. O Silas tentou aproveitar. Foi o Berti que fez o toque de lado. Aí o Berti recebendo de novo. Tocando pra Giannini. O Brasil aperta na marcação. Dunga fica à frente dele. Ele busca jogo com o Denapoli. Botou na frente. É sempre um jogador que apoia bem e cruza muito bem. Olha a bola na área. E um recuo com muita moral do Ricardo pro Taparelo. Quando o Viali tentava o domínio. Então lá vem o Brasil com o Miller. Vai pra cima do Ferri. Levou vantagem o Miller. Centro cruzamento. Vale a precisão do Líbero Marese. Careca chega. Sobra do Denapoli. Daí pra Marese. Ele vai jogando. É impressionante o Marese. Pros técnicos que estão querendo implantar o sistema com o Líbero no Brasil. Pros jogadores que estão tendo aí a responsabilidade. Essa nova responsabilidade de jogar de Líbero. Fica de olho no Marese e vai aprendendo. Vai vendo como é que é. Lá vem Itália de novo. Linha de ponto. Cruzamento tá em mal feito. É apenas tiro de meta para o Brasil. Cliente Itaú brilha mais em todo lugar. Cheque Estrela Itaú. Seu banco com você. Aí Mauro Galvão. Lunga. Lunga. Alemão deixa com Silas. Aí o Brasil toca. Silas outra vez alemão. A Itália começa a apertar mais a marcação e a saída de bola. Um detalhezinho. A Itália aposta o Brasil a tocar a bola para um lado. Não para frente. Ela aposta o Brasil a tocar a bola para as laterais do campo. E o que ela quer é isso aí. Roubar na saída de bola do Brasil para armar o seu contra-golpe. Ou contra-piede, como eles dizem lá. Vai bem o Brasil no seu sistema defensivo. Silas. Aí o que o Raul dizia. A Itália obrigando o Brasil a tocar de lado. Perder profundidade. Perder objetividade. Eles são mestres nesse metálogo. De marcar, de tomar espaço. Até dá o bote para fazer o corte. E tome contra-ataque. Olha a velocidade. De Viali para Denápolis. Carnevale já está na área. Ele insiste com Viali. O alemão chega para fazer o recuo para Taffarello. Aldo Hefburn e Robert Pogner. Amor entre ladrões. Um filme inédito. Hoje em Supercine. Vamos chegando aos 23 minutos deste bom jogo no primeiro tempo. A tabela brasileira é boa. Segura o Careca. Botou na frente. Perdeu espaço para tentar o chute. Ainda ele parece na marcação. Tocou, tocou curtinha. Jorginho chega bem. Recupera. Bota para a área. Aí tranquilo. Ferre para fazer o corte. Tem que ser assim. No lance individual como o Careca tentou. Porque também no que dribla, o Raul, desarma, meio que mela o esquema deles ali atrás. Que é todo muito certinho. É exatamente isso aí. Na hora que tiver que fazer a jogada, tem que partir para cima. Às vezes tem um jogo brasileiro. Aí tocando o time da Itália. Pisou na bola literalmente o Giannini. Aí recebe de novo o Giannini. Do Ferri. Bota na frente. Bádio, ele começa a se soltar. Bom corte brasileiro. A sobra de D'Agostini. Começa a subir inteiro o time da Itália. Aí o Bádio. A gente tem tanta atividade, tá se jogando aí. É, eu diria que a Itália entrou, já passou o susto do início da partida. Ela perdeu um pouquinho o respeito, embora respeita aí no Brasil. E está fazendo o seu jogo. Isso aconteceu em todos os jogos da Itália. Contra o Uruguai, que empatou. Contra a Bulgária. Tem sido assim sempre. Ela estuda o jogo, depois parte para fazer a vitória, conquistar a sua vitória. O Brasil ainda perde no aspecto tático da coisa. É um time modificado hoje. Cada partida joga com um time. Ao contrário da Itália, que joga, como você disse, assim há anos. Já vem Itália. A enfiada de bola. Mazinho bobeou. Bergumi bateu para trás. Taffarel. Depois da falha do Ricardo, o Mazinho não está bem no jogo. O Mazinho não está apoiando o que apoiava. Não tem aquela voluntariedade que tinha nos jogos da Copa América. E agora marcou uma grande bobeira. E depois o Ricardo falhou ali. O Ricardo Nevalha que não esperava. O Mazinho está meio perdido, porque o Baggio também foge muito da marcação dele. Vem para o meio, ele fica sem saber quem marcar. Depois tem a penetração no Bergumi. Está meio perdido. Ele ali buscando a marcação. Alemão briga no meio. Giannini. Aí Baggio começa a aparecer no jogo. Começa a se soltar. Vai bem Ricardo em cima dele. Tomou e tocou na boa. Amília. Silas. A Itália mais rápida do bote na marcação. Ricardo, a bola saia lateral para a seleção italiana. Aí é importante voltar a falar, Raul, que este time italiano está jogando, se preparando para a Copa desde outubro de 1986. Já fez 30 partidas com a Zélio Vitini, se preparando para a Copa, jogando contra adversários de todos os lados do mundo. E o Brasil seria a primeira partida brasileira de preparação para a Copa, porque o que foi feito antes visava a preparação preliminatória. É outra coisa completamente diferente, jogar com o Chile, com o Venezuela, tudo que se preparar para uma Copa do Mundo e pegar uma Itália. Perfeito. A Itália joga o esquema tático de toda perfeição, não tem erros e o Brasil tem dificuldade. O Brasil tenta viver disso aí, de um grande lance do careca, de uma jogada bonita. De um lado, bons jogadores de um esquema assentado, definitivo, já é um esquema definitivo para a Copa, jogadores definidos já para a Copa, é o time da Itália para a Copa de 90, contra o início de trabalho da seleção brasileira. Estou achando ruim, não. Aí toca a bola da Itália, Giannini. Vialli, Aldair fica na marcação, dá muito espaço, vem bem no bote, tomou dele. Jorginho sai com ela dominada. Gianluca, Vialli na marcação, ele olhou os filas pelo meio. Repare que os jogadores brasileiros não tem mais o espaço e o tempo que tinham no início da partida. Dunga. E como dizia o Raul, toma a bola de lado. Ricardo. Olha, é difícil trocar a bola nesse campo, né? Ela rola perfeita. Parece até os gramados do Brasil. Alemão briga por ela. Aí, Giannini. Vialli partiu lá para a esquerda. Ele tenta o espaço para o cruzamento. Aldair na marcação, meteu para a área, o toque de cabeça. De casa é vale, saiu fraco, o Taparel fez a defesa. O grande globo, 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa esta, Brasil. Molho, tarantela, da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Vem mais Itália aí. Parece aí o Azele Vitti. Expressão séria, apesar dos italianos, está melhor no jogo nessa altura. Bergoglio. De Nápoli é quem vem buscar. Aí o Bádio brigando pelo meio. Dunga brigou com ele. Olha o Líbero, o Baresi onde está, olha. A fera onde está. Tocou de lado para o De Agostini. Lá vem o cruzamento. Jorginho na marcação. O Brasil começa a ficar pressionado no seu campo, sufocado no jogo. O corte é feito, a sobra italiana. Olha o De Nápoli, pegou muito mal na bola, jogou à esquerda do gol de Taparel. Está sufocado o time brasileiro, Raul. A Itália marca com seis homens. Olha o recheio. O chute saiu, pegou mal, pegou mal. Fez o corta-luz, mas pegou mal na bola. A Itália marca com seis homens no meio do campo. Vem ainda o Líbero, o Baresi, para organizar a coisa. Fica muito difícil o Brasil totalmente bloqueado. A única esperança nossa é numa jogada individual ou num lançamento se encontrar uma brecha para que o careca penetre e faça a sua jogada e o Brasil saia do acerto. É a única esperança nossa. Olha a dificuldade que o Brasil tem. Já pintou a marcação, também é outra coisa. No começo do jogo, pelo 20 minutos, a Itália estava atrás e o Brasil é quem tinha o domínio da bola no campo. E a Itália tinha o contra-ataque. Agora a Itália está vivendo no ataque e o Brasil passa a ter o contra-ataque. Uma arma que não tinha. Exatamente isso. Mas para isso tem que fazer a bola rolar mais para frente do campo. Evitar esse passo em diagonal. Arriscar um pouquinho mais a jogada, como fez agora, mas não em cima do jogador. No ponto futuro, como chamava o Claudio Cotinho. Aí o Brasil. A torcida começa a gritar Itália, Itália, agita os mais de 40 mil espectadores do estádio Renato Dallara. Os vitros de Itália, de Azurra, empurrando o time à frente. Mas o Brasil é quem vem. Olha o bom momento. Agora, dentro do espaço, para o alemão. Bostou na frente, tinha que ter chutado. Foi a melhor chance que o Brasil tem para uma finalização. Mas é o Vila que eu conheço, é Cicatô. Aí, Silas. O lançamento para a área. Miller tenta. A bola sai fraca. Saída tranquila do goleiro Zenga. 31 e 40 é o primeiro tempo. 0 a 0. No Brasil, em Itália, direto de Bolonha. Para você curtir. Para sentir. Como é que está o Brasil. Eu repito. Esta seleção italiana. Os próprios italianos já consideram praticamente pronta para a Copa. Não deve ter nenhuma surpresa. Só se daqui para lá, na próxima temporada. Porque nessa não pintou ninguém no futebol italiano melhor que os que aí estão. Só se no início de trabalho surgiu um fenômeno no futebol italiano para tomar o lugar de um desses jogadores. É o time titular. Absolutamente o time titular do Azele Ubitini. O Brasil apenas começando o seu trabalho. Então é muito importante que tenha isso na cabeça, no pensamento. Para que se possa ferir de forma mais precisa. E o Brasil, apesar de não ter um esquema de jogo definido ainda, está procurando se encontrar. Ele está muito bem. Está tranquilo no jogo, procurando correr, procurando jogar o seu futebol. Se comporta muito bem o Brasil. Vamos, mas isso. E solta no jogo. Isso. Vai para cima dele. Tanta pinta. Tanta linha de fundo. Pisou na bola. Se enrolou. Não houve absolutamente nada. Perdeu o lance. Mas está sentindo um pouco. O jogo contra a Itália. O jogo na Itália. Vamos, Mazzini. Mazzini foi brilhante. A sopa média. Aí a Itália tocando. Tenta mexer mais rapidamente a bola. De Agostini. Enfiou para Badi. O Mauro Galvão está abandonando muito a área. Deixando a posição de Líbero. Lá vem cruzamento para a Carnevale. Mete a cabeça nela. Passou por cima de Alemão. Chega a Berte. Pede o apoio de Denaple. Outro cruzamento para a área. Corte inicial de Tunga. Silas vem brigar por ela. Jorginho. Aí é que tem que partir no contra-ataque. Miller sozinho ali perdido entre três. Fica difícil. A categoria do Berte. O Berte já sai jogando. Viali. Bergomi. Olha o Libre aí. Olha o Berte. Está bem no jogo. Cheio de moral. Aí o Alemão. E o Brasil tocando. Mauro Galvão. Dunga. Vamos ao 34 e 30. É o primeiro tempo no 0 a 0. Toca a bola o Brasil. Sem objetividade. Aí o torcedor italiano já não gosta. Aí é tudo aquilo que ele não quer no futebol. Ele prefere às vezes que o jogador saia com a bola mordendo a canela. O jogador apanhando da bola. Olha que ele sai. E tente. E vá para cima. Aí a Itália se fecha no campo de defesa. O erro. Silas vai bem a finta. Tocou para Jorginho. Olha o gol. Bola batida. Passa à frente do gol de Zenga. Um grande momento do Brasil. Com o Jorginho fechando pela direita. Aí a enfiada de bola para ele precisa. Que ele chegou também pressionado. Meio sem ângulo. Bateu certo. Passou à frente do careca. E o Miller não teve como chegar. Num erro da defesa italiana. Na esperteza não havia o impedimento. Você viu que não havia o impedimento. O Ferre número 5 dava condições ao Jorginho. Foi o grande momento desse primeiro tempo. A grande chance ligou. E acabou pertencendo ao Brasil. Por quê? Porque o Jorginho apareceu lá. Não adianta. Nesse esquema do Lazzarone, Raul. Se os alas, os antigos laterais. Jorginho e Mazinho ficarem presos. Não adianta. Você vai jogar com dois contra cinco na defesa. Exato. Você perde um ou dois homens na frente. Então é obrigatório a saída dele. Senão não acontece nada lá na frente. Foi a melhor oportunidade do jogo. Você tem visto. E foi do Brasil. Por isso que eu estava cobrando a presença do Mazinho no ataque. Alemão. Arriscou. Foi nela. Zega. Meteu para fora. Tem que botar pressão em cima dele. Mostra. Olha. Do lado de cá está o Brasil. Não joga muito. Muito louco. Muito cheio de graça não. Porque a gente vai lá e belisca. Dois lances seguidos. Os dois melhores momentos deste primeiro tempo. Aí o escanteio para a seleção brasileira. Aos 36 e 30. Um bom momento do Brasil no primeiro tempo. Caprichou o Mazinho. Jogou. A chance no toque de cabeça. A bola saiu mascada. Meio que na orelha do Jorginho. Ele ficou reclamando do juiz. É apenas tiro de meta. Rede Globo 1990. Quem tem bola vai a Roma. Pá. Pá. Essa Brasil. Hambúrguer Sadia. O hambúrguer do barulho. Aí vem a Itália. Olha o Líbero Marese. Tocou para o meio. Vem o Ricardo. Dunga. Espera a falta. Fica aí que ele faz a falta. Já fez. Aí uma questão de inteligência. Processe que ele vem e vai dar a falta mesmo. Aí Dunga. 26 anos. Meio campista. Jogador da Fiorentina. Companheiro de equipe de Roberto Baccio. Grande estrela do atual futebol italiano. Aí o Ricardo do São Paulo. Gosto muito do jogo do Ricardo. Traguero sério. Te agrada, Raul? Mais que o outro. Eu não queria dizer. Deixei para você. Você levantou e entrei de primeira. Aí você viu o Miller. Comparação feita entre os dois de Carlos. Aquele que era o capitão do time. Nas eliminatórias. E esse Ricardo Rocha que joga no São Paulo. O outro joga no Benfica de Portugal. Quatro marca a falta em favor do Brasil. A falta em cima de Dunga. Falta de Bergumi. Capitão do time. O próprio Bergumi é quem corta a bobeira do Brasil na cobrança da falta. Tem que apertar essa saída de bola aí. Roubou a bola aí e fica na boa. Foi o lance do Jorginho. Esse é o grande momento. Olha o Brasil como chega bem. Jorginho se soltando mais. Gardevale. Já preocupado. Já tenta que auxiliar a defesa. E agora se precisar tem que matar a jogada aí para evitar o contra-ataque. Denápolis descola o lançamento. Aldaí chega. A bola bateu no braço do jogador italiano. Está certo. O juiz marcou. O Brasil tem pressa na cobrança. Ficou reclamando o D'Agostini. O domínio é brasileiro. Aldair. A tabela é esperta. O Brasil começa a mostrar o seu futebol. Aldair partiu. Vai chegar atrasado porque o Balefi tem a noção exata de uma coisa chamada tempo e espaço. Ele chega. Você vê que ele não corre nunca muito. Uma escola de grandes líberos. A Itália vem de perder. Não como jogador. Já tinha encerrado sua carreira. Mas morreu num acidente automobilístico a pouco. Um jogador que dominou essa posição de líder na Itália. Durante muito tempo. Olha o Brasil chegando. O Balefi fez o corte. O Gaetano Chiréia foi campeão do mundo em 82. Era auxiliar técnico da Juventus. Foi assistir o jogo. Estava lá pelos lados da Polônia. Sofriu um acidente e morreu. Mas desde que o Chiréia parou de jogar. O Balefi é o dono absoluto da posição de líder no futebol italiano. Aí Mazinho. Aí faz a pista em cima do Biali. Aldair. Passamos dos 40. Neste primeiro tempo de 0 a 0. Brasil e Itália. Careca tenta o lance. Muito marcado. Consegue escapar bem. Tocou na frente. Miller vem. Chega primeiro o Pérgome para fazer o corte. O Brasil insiste. Aí a Itália. Alemão vem na jogada. E a falta marcada. Rede Globo 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa extra Brasil. Cliente Itaú tem banco até em dia de futebol. Caixa Eletrônico Itaú. Seu banco a toda hora. Aí a Itália jogando de novo. Miller. Aldair está muitíssimo bem no jogo. Ele que está fazendo a saída. O papel do Líbero que sai. Daí o Aldair arriscou porque viu o Zenga adiantado. Rede Globo 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa extra Brasil. Aí o time italiano no ataque. Tem entrada dura realmente para o Ricardo agora. o traite em cima do Viale. Uma coisa que eles se irritam profundamente. E pegou mesmo o tornozinho do Viale. É, esse carrinho com tesoura é bastante perigoso e eles se irritam bastante. Agora me surpreendeu não ter observado um caixão amarelo. Aliás, a partida até agora nada de amarelo. A partida bem jogada. Sempre na bola. A Edenápolis ajeitando para a cobrança. Vamos aos 42 minutos. O lançamento para a área brasileira. Tem que tomar cuidado com essa bola. Ricardo bateu para trás. O Mazinho se esforça para evitar a saída pela linha de fundo. Não vale o esforço. A bola chegou a sair segundo o Sr. Kappler. Está aí, bandeira vermelha. Confirmou o Helmut Kohl. Aí, outro cruzamento para a área brasileira e outro corte. E lateral. Para a Itália. 0 a 0 Brasil e Itália. Um grande jogo. Nós vamos chegando ao final deste primeiro tempo. Vamos nos aproximando dos 43. Mesmo que não ganhamos nenhum gol nestes últimos dois minutos. No intervalo, o Léo Batista. Vai lá selecionando os melhores momentos. Vai nos mostrar os grandes momentos deste Brasil e Itália. Quem sabe até essa saída aí do Taparelo precisa no lance. O Raul Plasma vai conversar com o Léo Batista. Analisar taticamente todos os detalhes. É um jogo que eu repito, me agrada. Gosto da seleção brasileira. Joga com personalidade. Está jogando contra o dono da casa nesse jogo. E dono da casa na Copa. E o Zenga salvando a Itália de novo. Com toda a atuação. Com toda a presença. Com todos os 30 jogos. Os 3 anos. Por isso é que me agrada. Os 3 melhores momentos. As melhores oportunidades. De gol da seleção brasileira. E por duas vezes. Esse fantástico Zenga. Salvando o time italiano. Olha o replay. Por isso é que eu disse. Gosto da seleção brasileira. Olha a saída do Zenga. Porque o Miller ia só botar o pé na bola. E ele bateu para o abraço. Era gol. E a bola quicando no chão. Ele pegou exatamente no tempo. A hora que ela quicou. Ele deu o tapa para tirar. E a bola foi para fora da área. Um grande goleiro. O melhor do mundo. Sem dúvida alguma. 44 minutos. Confira aí. Neste primeiro tempo. Está sentindo o braço. O jogador italiano. Ali o ombro. O 0 a 0. De Brasil e Itália. É o Ferri. Número 5. Lateral. Direito. Existe. A bola pela direita. Na seleção italiana. Música, jogos e muitos prêmios. Tomingão do Faltão. Amanhã a partir de 2 da tarde. A Zélio Vitini ali preocupado. Na verdade o Ferri. Eu dizia dos titulares. Ele é o único que não é titular. Desses 11 jogadores da Itália. O titular é o Maldini. Que joga no Milan. O Ferri é da Inter de Milão. Os dois da cidade de Milão. Mas o Maldini está meio que com um probleminha ali. Veio dessa última rodada. Meio que com um problema. Está no banco de reservas. Então o Ferri está jogando. Numa dessa o Ferri sente realmente o braço. Ele volta com o Maldini no segundo tempo. Porque ele está à disposição do Tec. Aí sim a Itália teria os seus 11 titulares. A previsão de seus 11 titulares para a Copa. Mas lá vem o Brasil. Sinto firmeza no Brasil no fim do primeiro tempo. A enviada de Careca tentando a jogada com o Milha. Veja Raul que a Itália depois que tomou esse susto já não foi com todo mundo não. Ficou um pouco traumatizada viu que o Brasil ainda, apesar de ele ter um esquema de jogo agredido, tem a habilidade individual que ele respeita sobre qualquer jogo. O maior medo dele é isso aí. Vamos até fazer justiça ao Lazzarone. Não tem um esquema definido. Não tem um esquema definido. Não está trabalhado ainda o suficiente. É o que o Lazzarone quer de estado. Final do primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Itália. Bem amigos da Rede Globo, estamos de volta ao vivo no estádio Renato Dallara, em Bolonha. 0 a 0 ao final do primeiro tempo, num belíssimo jogo de futebol. Só o que se poderia esperar desta Itália que está praticamente pronta para o Campeonato Mundial de 1990 e o Brasil que está apenas iniciando o seu trabalho. Os números desta partida mostram que ela foi bem jogada. Vejam só, foram apenas 9 faltas em 45 minutos de futebol. A Itália fez 4 faltas e o Brasil 5. Aí o Lazzarone. E o Brasil acabou chutando a gol mais do que a Itália. O Brasil chutou 5 vezes e a Itália chutou 4. O Brasil roubou mais bolas do que a Itália. Roubou 13 e a Itália roubou 7. Sempre aí a vantagem brasileira. Mas o Brasil cedeu mais escanteios. 3 contra 1 da Itália. E errou muito mais passes. Aí é que é o problema, Raul. O Brasil errou 25 passes contra 17 passes errados da Itália. Quer dizer, chutou mais a gol, roubou mais bolas. Mas em compensação, errou o maior número de passes. A Itália adota um sistema de jogo. Ela volta, faz a marcação com 5, 6 homens a partir do meio do campo. E joga muito no erro do adversário. Espera tocar e dá o pote certo. Tem o Líbero, o Barezzi, que você cantava. Ele só vai na boa. Ele tem o tempo, a noção de espaço e tempo. Ele parte na boa, vem. É um grande ladrão de bola. Então a Itália joga no erro do adversário e marca muito bem. Por isso, esse número aí. Vamos ao jogo no segundo tempo. A saída pertencendo ao time da Itália. Itália e Brasil ao vivo de Bolonha. Jogo importante na preparação das duas equipes. Caiu Aldaís reclamando da entrada por trás. Pedindo a falta. A falta que foi do Berti em cima do Aldaís. O Berti seria, vamos dizer assim, o Dunga. Na seleção da Itália. Jogador que pouco sobe e que busca muita marcação ali no meio. Quase que um Líbero à frente do zagueiro. Ele é a proteção à frente do zagueiro. Praticamente cobre todas as laterais do campo e à frente da cabeça da área. Outra entrada dura. Nós falávamos de um jogo de poucas faltas e agora duas faltas italianas em menos de um minuto. E essa segunda é uma entrada dura de quem? Do Berti. Outra vez. E confirmando aquilo que o Raul dizia, que ele marca as duas laterais. Ele veio aqui na esquerda fazer a falta no Aldaíra e logo a seguir foi lá na direita fazer a falta no Silas. Lá vem o Brasil. Miller. Aí enfiada de bola para a Careca. Preciso. O Baresi outra vez no corte. O Brasil insiste. Careca sentou outro toque de calcanhar. O recuo para o goleiro Zenga. Aí está jogando o Bergumi. Giannini. Olha o Baresi. Olha o lançamento do Líbero Baresi. A bola saiu muito forte. É apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Rede Globo 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa essa Brasil. Tem futebol. Tem Brahma. Brahma é Brahma. Você sabe. Torcedor da casa. Na cidade de Bolonha. Se bem que tem aí italianos em todas as regiões da Itália. Mas a grande maioria evidentemente da cidade de Bolonha fica ansiosa aí pela possibilidade de ver Giovanni na seleção brasileira. Entrou o Ferrara número 13 no lugar do Ferre número 5. Você viu que o Ferre estava sentindo o ombro no final do primeiro tempo. A gente falava da possibilidade da entrada do Maldini que seria o titular da posição. Mas o Azele Vittini preferiu deixar o Maldini fora porque ele realmente está sentindo. Ele sentiu uma contusão no último jogo do Milan. Aí o Brasil sai tocando. Mauro Galvão se soltando um pouco mais. Careca. Que lindo lance em cima do Ferrara. Veio Carnevale, companheiro de clube de Careca, para cometer a falta no centroavante brasileiro. E a terceira falta da Itália. Em apenas 3 minutos e a Itália cometeu só 4 faltas no primeiro tempo. É, eu tenho a impressão que o Azele Vittini mandou pegar um pouquinho mais. Mas não ser violento, mas marcar mais pressão. Chegar junto, como se diz na gíria de futebol, em cima da seleção do Brasil. Por isso o número de faltas. Aí a cobrança para a seleção brasileira. Jorginho na cobrança. São 5 os brasileiros. São 7 os italianos na marcação. Caprichou Jorginho. Ela tocou. Ali no De Agostini. Voltou para o próprio De Agostini. Dunga briga por ela. Alemão insiste no lance. E a falta do alemão depois da recuperação do Jorginho. Olha lá o alemão. O Denap. Estão amigos. Jogam juntos no mesmo time. E lá vem o Brasil. Com espaço. Miller. Como ele gosta. Faz a pinta e falta nele. Está chegando mais junto o time da Itália. Aí o Miller. Seu 23 anos. É artilheiro da segunda divisão do campeonato italiano. Ele está muito preocupado que ficasse desvalorizado. Porque o Torino foi rebaixado para a segunda divisão. Mas o Torino é líder. E ele inclusive recebeu um prêmio. Um contrato. Mais grana. Mais dinheiro. Quatro anos de contrato. Porque o Torino aposta no retorno do seu time. A primeira divisão para a próxima temporada. E o Miller é o principal jogador do time a essa altura. Alemão vai para a cobrança. Pé direito. Bateu no centro do gol. Zenga faz a defesa. Falar em pegar. Falar em marcar. O Azelio Vitini estava muito preocupado. Porque as duas últimas rodadas. Do campeonato italiano foram. Alguns jogos com alguma violência. E ele dizia que não gosta disso. Estava preocupado com isso. Existe uma diferença muito grande. Em ser violento. E fazer uma marcação mais em cima. Pegar ou fazer. Parar com falta. A falta é do jogo. Bom. O corte brasileiro do Ricardo. Sai bem Jordinho. Tocou para Silas. Vai soltando o seu futebol. O time do Brasil. Vai com vontade Silas pela direita. Verte na marcação em cima dele. Vale a verdade do Silas. Jorginho adiantou demais. Mas transou bem a jogada pela direita do Brasil. Jorginho se soltando. Silas caindo por ali. Vai o Jorginho do Bayer Leverkusen. Não é o primeiro brasileiro a jogar nesse time alemão não. O Tita que está no banco de reservas. Há duas temporadas jogou no Bayer Leverkusen. Inclusive foi campeão europeu pelo Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen ganhou a Copa da UEFA. E o Tita fez um gol na final. Na partida final. Aí o Bayer Leverkusen. Apera. Bom corte do Mauro Galvão. Silas. Alemão. Protege bem. Limpa a jogada. O jogo é bom. De quem sabe. De quem conhece. Aldair. Rola na frente. Careca. O próprio Aldair faz o corta-luz. Miller toca de lado. Com o Silas quem tocou. Está aí o Aldair. Careca de novo. A entrada por trás em cima dele. E a falta marcada. Já cinco faltas italianas. Em seis minutos de jogo. Olha o Brasil chegando o Miller. O cruzamento para a Careca. Bom corte. Giannini. Da mesma forma que a Itália parece sentir firmeza no seu futebol. Lá pelos 30 no primeiro tempo. O Brasil é quem sente um bom momento agora. Parte com tudo. Masinho falta nele. E o Silas que não. O Alcina que diz que não houve a falta do Bergami não. Olha o jogo está esquentando. É um jogo totalmente diferente do primeiro tempo. Você já explicou. O Brasil é que tomou a iniciativa do jogo. Nessa saída do segundo tempo. E o jogo é muito mais corrido. A Itália chega. Mas junto faz mais falta. Porque sentiu a presença do Brasil. E tem muita confiança. Olha a falta. Essa foi que o juiz não deu. Ele acabou dando uma seguinte. Bonito lance de mira saindo para a Careca. Arriscou da perna esquerda. Saiu fraquinho. Rede Globo. Mil novecentos e noventa. Quem tem bola vai a Roma. Papa essa Brasil. Molho Sarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. A falta agora foi brasileira. Foi de Dunga. Em cima do Viali. Aí o Berti. Sai do lance. De Nápoli é quem cobra. De Agostini recebe. Fica marcado. Fila está duro nele. Ele consegue fazer a pinta. Toca na frente. Houve a obstrução de Jorginho. O juiz marca o lance vencido. Mas marca correto. Porque houve realmente. O Jorginho foi no corpo. Do jogador de Agostini. Da Itália. Jogador da Juventus. É o único jogador da Juventus. Entre esses onze titulares aí. O que mostra aqui a Juve. Ou como chamam os italianos. A Vecchia Senhora. Tive com o maior número de títulos. Sempre foi base da seleção italiana. Já há alguns anos sem conquistar o título. Não passa por uma grande fase. O fato de só ter um jogador. Careca o capitão. Vai pintar o primeiro cartão. O Dunga discute com o Atro. O Dunga discute com o Viali. É a vantagem dessa nova geração. Ele falou no mesmo idioma ali. Todos eles falam muito bem italiano. Uma discussão no mesmo idioma. O Dunga. Está desmoestado. O Amonito. Por essa entrada aí. O juiz tinha que escolher alguém. Porque o jogo começava. A pegar demais. Então ele pegou o Dunga para Cristo ali. O que não foi por exemplo mais violento. É que a entrada do Berti em cima do Silas. É que ele tinha que estar na hora dele mostrar o amarelo para alguém. Dunga e Alemão na barreira. Só dois. Alemão fica pedindo mais um. Olha o cruzamento. Corte feito. O Brasil tenta ligar o contra-ataque. Parece que é quem corta. Benapoli bota para frente. Para Bádio. Não havia impedimento não. O cruzamento bate em Jorginho. E insiste a Itália. Bola na área brasileira. Dunga. Rasgou para tirar de lá. E fica lá frente para ver. Tenta ser rápido o Brasil. Não chegou no careca. O jogo pegou, hein? Lá vem Viali. Lá vem cruzamento. Essa bola é perigosa. Mazinho na moral. Estufa o peito e deixa nos braços de Itaparel. Beleza, Mazinho. Olha o replay outra vez. Apagou toda a apresentação do primeiro tempo que não foi boa. Essa jogada valeu. E lá vem Brasil. O jogo é bom. Fugiu a careca. Bárez e cortou. O Brasil precisa dar quebradinho no ritmo. Esse ritmo alucinado para mim é melhor para a Itália. Está certo, Raul? Correto, correto. Não interessa para a gente. É bom que se coloque um pouco de velocidade. Mas não tanto. O Brasil entrou no jogo que a Itália quer. E aí eles são melhores que a gente. Esse jogo mordido, muito rápido, muito corrido. Passando os 10 minutos, é o segundo tempo. 0 a 0 Brasil e Itália. Direto de Bolonha para você curtir. Itália, dona da casa da Copa 90. O Brasil, o único país a estar presente em todas as copas. Brasil e Itália, um jogo de tricampeões mundiais. Um dos maiores, se não o maior clássico do futebol internacional. Olha o Brasil, careca, bota na frente. Leva vantagem, insiste, careca. Está muito isolado, muito sozinho. Ainda assim acredita no lance tanto do cruzamento, mas o Baresi estava lá certinho no lugar de novo. Careca balança a cabeça. E onde é que já está o Baresi? A Itália joga com 12, né? Segundo o Raul, o Baresi vale por 2. Marca e ataca. Olha ele aí. Giannini tocou na frente. Ricardo aperta na marcação, tomou. Baresi roubou ele por baixo. Aldair. Silas. Aí cadencia um pouco mais o ritmo. Toca, mas toca errado. Miller não chegou. Este é Ferrara. O Ferrara é mais de um jogador do Nápoles. Mais de um jogador do time aí de careca e alemão. Também de Maradona. De o De Nápoles. De o Cardevale. E agora tem o Ferrara. São três jogadores do Nápoles. Olha aí, Itália chegando. O momento, a chance. E o Taffarel batido a trave. Carnevale ficou de frente pro gol. Bateu certo. Taffarel foi lá, mas ela beijou a trave. Tá vendo? Isso é pra Jô aprender que não pode correr demais assim, não. Isso favorece a Itália. Careca. A enfiada de bola, comprida. Saiu do gol. Zenga. Antes da chegada de Silas. Que jogo, hein? Que jogão. É lá e cá. A Itália teve essa grande oportunidade, uma bala no poste e a resposta do time do Brasil na frente. É um grande jogo, sem dúvida alguma. Porque é tudo pra ser, né, Govão? Não é novidade. Aí você tem a repetição do lance. Como o Giannini ficou sentindo ali. E olha, foi precisa a participação do Aldair. E na hora que o Carnevale bateu, o Aldair tocou na bola o suficiente pra desviar. Mas tem a impressão que se não pega na Aldair, ela vinha bem mais pra dentro e o Taffarel tava nela pra fazer a defesa. Seria mais simples. Se ele não toca na bola, a bola chega em cima do Taffarel. Dificultou, mas pegou no poste. Mas a intenção tinha que ser essa. Vai pra matar a jogada, fazer o bloqueio. Olha aí a repetição do lance. Olha aí. Quando ela vai bater, ela vinha em cima do Taffarel. Aí bateu, desviou. Taffarel teve que adiantar o pulo, esticar um pouco. E ela foi na trave. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Os Trapalhões. Amanhã, 7h15 da noite. Mais uma alteração no time italiano. Lembrando que são quatro alterações permitidas, um acordo. São quatro as alterações permitidas pra esse Itália e Brasil. Sentiu mesmo o jogador italiano, hein? Num lance normal ali de disputa de bola. O Giannini ficou sentindo. Então, Fuse. Mais um jogador do Napoli. No lugar de Giannini. Agora nós temos De Nápoli, Fuse e Carnevale. E mais um Ferrara. Todos eles jogadores do Napoli. Quatro. Do outro lado tem dois do Napoli. Tem meia dúzia, metade, mais da metade do time do Napoli. Presente aí nesse Brasil e Itália. O que mostra a força do time do Napoli. Você pega e ainda tem o Maradona. Além desses seis que estão jogando, ainda tem Maradona. Por isso é que o Napoli é líder da temporada no campeonato italiano. Campeão da Copa UEFA, o Napoli. Aí o cruzamento de D'Agostini. O corte feito por Aldair. É exemplo do que aconteceu no primeiro tempo. O Brasil começou melhor. A Itália bota pressão. O Brasil se fecha na defesa. Busca a marcação. Aldair dá duro por ali. Foi duro em cima do Berti. Nicola Berti. Outro jovem. Neste time da Itália. E vem bola na área brasileira. Aí o cruzamento cumprido. Aldair corta mais uma. Outro cruzamento. A bola atravessa. Vem aqui para a esquerda. Vê Agostini. Ela explodiu nas costas do Dunga. É a pressão italiana quando passamos os 15 minutos neste segundo tempo. O Brasil começou muito bem. E agora é a Itália que vai para cima. Estou aqui só na esperança do contra-ataque, Raul. Quem sabe não há bola roubada dessa. Mas é que a Itália não está dando espaço. Repare. Olha o Líbero. Parece onde é que está. Fez o toque de lado. Viali. Denapoli. Abriu a Bergomi. Vem inteiro, inteiro, inteiro o time italiano. Aí o Fuse botou para frente. E é apenas lateral para a seleção brasileira. Rede Globo 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa esta, Brasil. Hambúrguer Sadia. O hambúrguer do barulho. Aí a Itália. Está armado para a jogada ofensiva. O Brasil se segura. O Alemão roubou bem. A bola escapou à frente. Varese faz o corte. Pádio. Varese de novo. Perte. O corte brasileiro. O domínio de Denapoli. Bota na frente. Rágula o Ricardo para fazer o corte. O juiz deu uma jogada perigosa. Na saída de Ricardo Rocha. Para fazer o corte da seleção brasileira. Está lá o Ricardão. Por baixo não achou nada. Vem com perigo a seleção italiana. Novo cruzamento. Por baixo. Dunga. Ajeita. Mazinho bate nela. Alemão. O toque para o meio foi esperto. Mas veio bem a cobertura. E o Barese já está ali atrás para tomar conta do lance. E tome bola comprida. É preciso nos lançamentos. E Agostini. Se solta outra vez o time da Itália. Magnífica partida de Aldair. Por baixo fazendo o corte. E Alemão foi quem bateu para o meio. O robô Brasil. Ficou pedindo a falta. O Silas. Ela existiu realmente. 17 minutos e 40. O jogo pega mais ritmo. O jogo é mais forte. O jogo é bom Raul. O jogo é muito bom. A Itália agora gostou daquele ritmo. que o Brasil implantou há uns 5, 10 minutos atrás. Entrou no ritmo do jogo. Gostou da partida. Foi para cima. Isso abre a possibilidade do Brasil fazer o seu contra-ataque. Aí o Mazinho tenta a jogada. Estava impedido. Gianluca Viagli. Aí o Viagli. O artilheiro do campeonato italiano. 5 gols. Nessas 10 primeiras rodadas. Lá vem o Brasil com espaço. Careca e Miller na área. Alemão. Fez o certo. Tentou a jogada de dinheiro de fundo. O problema agora é o contra-ataque italiano. Bádio. No que ele partiu. O Ricardo foi lá. Atingiu. Parou a jogada e fez a pau. O Brasil para fazer o contra-ataque fica muito difícil. Porque ele tem que fugir a marcação desse Líbero Barézio. Que não é fácil. Como vocês estão vendo até agora. É difícil. Ele está em todas as jogadas. Aí o trabalho de D'Agostini. Bom do toque à frente. Vem chegando à Itália. O Brasil deu sorte que o Viagli não percebeu a jogada certa. Que era partir com ela. Preferiu o toque de primeira. Aí ajudou a seleção brasileira. Masinho. Conscila. Aperta a marcação. Ele toca mais atrás. Dunga rola de lado. Masinho. Outra vez para Dunga. Para Ricardo. Vai ter que voltar com o Tafarel. Voltou. Meio complicado. O Viagli estava por ali. E o Tafarel gritou. Ele ficou invocado. Tirar essa bola daqui. Porque estão trançando a bola na frente da marcação. Do time italiano. Essa bola de lado é perigosa. Como foi no primeiro tempo. Aí Mauro Galvão se apresentando no ataque. Está impedido o líder. Quando ele cortou por trás da defesa. Estava impedido. Rede Globo. Mil novecentos e noventa. Quem tem bola vai a croma. Papa essa Brasil. Cliente Itaú vai ao banco assistindo o jogo. Itaú Fone. Seu saldo em casa por telefone. Aí o lançamento é muito comprido. Passamos aí dos vinte minutos. Neste segundo tempo do zero a zero Brasil e Itália. É um jogo que vale preparação para a Copa. Então vai ler as notícias. A respeito da Copa. E essa aqui é importante. Porque o Brasil já declarou. Está vendo lá. Milanelo. Que é a sede do Milan. O Brasil que era a sede. De Milão. Vamos acompanhar primeiro esse lance aí da Itália. Olha o cruzamento. Sai que é sua. Mas a preferência é pela ordem. Quer dizer. A Itália. Depois a Argentina. Campeã. A Alemanha. A Alemanha tinha demonstrado preferência por Verona. Então como a França deve ficar fora. Que vinha a seguir. E a Bélgica dava preferência por Turim. O Brasil teria a chance de escolher Milão. Está pensando em Milão. Mas o Luca de Montezemolo. Que já foi dirigente de Fórmula 1 da Ferrari. Que hoje é diretor do comitê organizador da Copa. Ele deu uma entrevista lá em Bolonha. Dizendo que a Alemanha demonstrou preferência por Milão. E aí ela escolhe antes do Brasil. Não Verona. E o Brasil aí poderá ficar com Turim ou com Verona. Pode melar o desejo brasileiro. De fazer seus jogos em Milão. Porque a Alemanha. Segundo o Luca de Montezemolo. Começa a dar preferência pela sede de Milão. Como ela é vice-campeana. Tem direito de escolher antes do Brasil. Falta em cima de Viali. 21 minutos e 30. Outra vez vem bola na área brasileira. A Itália já fez duas alterações. Fazendo entrar Ferrari em lugar de Ferri. E Fusse em lugar de Giannini. Mas os dois por contusão. O Brasil ainda não mexeu. Os técnicos tem direito a quatro alterações. Esse rebote é perigoso. De Augustine. Ele bate forte, mas bate mal. Aí apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Mas o torcedor italiano gostou. E o Brasil vai mexer. Aí mexer a seleção brasileira. O Tita vai entrar daqui a pouco. O Tita que deveria começar jogando. Era opção do técnico Lazzarone. Mas ele mesmo, o Tita, dizia que não estava muito bem. Só que sai Silas para a entrada de Tita. Tita que ainda é jogador italiano. Ainda joga no Pescara. Em Cãibras aí o Silas. Silas está sem clube. Está há muito tempo sem jogar. Só treinando. Não houve acerto do Silas com o Sporting. Seu time português. Ele está sem clube. Aí careca. Alemão partiu. Ele tocou para ele. Faz boa abertura para Mazinho. O Tita vai lá para o primeiro lance. E o lançamento é para a área. Zingas saiu. Se saiu é dele. Aí o Walter Zenga. Tem pressa a Itália. Bota velocidade no seu jogo. Bota velocidade demais. Se atrapalha, ela chega para a Tafarel. O torcedor italiano começa a se angustiar. É aquilo que o Raul dizia no início. Esse time está se preparando há três anos. O time do Brasil começa a se preparar. Eles são os donos da casa hoje. Eles serão os donos da casa na Copa. A obrigação de ganhar é toda da Itália. Por enquanto vai dando empate. É uma coisa curiosa. Em toda a história de confronto de Brasil e Itália, jamais aconteceu um empate. Foram cinco vitórias italianas e quatro vitórias brasileiras. Jogos com muitos gols. Por exemplo, a Copa de 70, você se lembra? Final 4x1 Brasil, cinco gols. Depois, a final daquele torneio bicentenário dos Estados Unidos, em 76, outra vez 4x1 Brasil. Falou cinco gols. Em 82, o último jogo entre as duas partidas, quando a Itália eliminou o Brasil da Copa de 82, a Itália acabou campeã, conquistou o seu tricampeonato mundial. 3x2, outra vez cinco gols. Antes disso, em 73, a Itália venceu o Brasil 2x0. E nos outros jogos, começou com 2x1 para a Itália, depois 3x0 Itália, depois 2x0 Brasil, depois 3x0 Itália. O jogo em que tivemos menos gols entre Brasil e Itália foi em 73, quando a Itália ganhou 2x0. Dois gols. Depois, sempre 3x0, 4x0 ou 5x0 gols. De Agostini no lançamento. Carnevale subiu, apenas raspou de cabeça na bola, é tiro de meta Brasil. Rede Globo, 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa esta, Brasil! Tem futebol, tem Brahma. Brahma é Brahma, você sabe. Olha aí! Tito se enrolou, olha a vontade do Fuse. O Aldair fica pedindo a solada do jogador italiano, o Atro acaba marcando a falta de Albaír. E o Luca Fuse vai lá para trás, para cuidar do seu pedaço. Ele não deu a solada do Fuse e depois tinha que dar essa falta do Albaír, que realmente existiu. Então, vem bola na área brasileira. Aparece o que se cuide ali. De Agostini que cobra todas. Cruzamento fechado, perigoso. Aldair outra vez tocou, mas quando caiu, sentiu o tornozelo, hein? Está sentindo ali o Aldair. Repare. Ele caiu meio desequilibrado. Sentiu o tornozelo, está mancando um pouquinho. Está fazendo sinal para o Lazzarone. Aí o Tita. O aparelho vai para a cobrança. Estamos chegando aos 26 minutos. 0 a 0 de Itália e Brasil. Polonha, ao vivo para você. Falta que favorece a seleção brasileira, vai entrar André Cruz. Pelo jeito vai sair o Aldair, que ele sentiu, ele subiu e caiu mal. Olha lá. E é um problema, hein, Raul? Talvez venha sendo o melhor jogador do time brasileiro, o Aldair. Partida preciosa do Aldair. É o melhor jogador em campo até agora na direção do Brasil. O comportamento impecável. No combate, na armação, inclusive. Porque ele solta, já esteve, já deu dois chutes a gol. E era um jogador importante. Agora vai ter que ter uma troca de lado aí, né? Talvez o Ricardo com o André. O Careca tentou contato com o Milha. Ele foi escorado. André Cruz escora no seu primeiro lance também. Mazinho para a Alemão. Dunga está por ali. Ele tocou para a Dunga. Chegou para a Careca. O Dunga ficou distraído, mas o Careca também tocou mal na bola. Então vai saindo a Itália com o Barese. Quero de um pouco de força o futebol brasileiro nos últimos 10 minutos. A Itália vai para cima de Agostini. Aí o Ferrara. O capitão Bergomi. O Barese já aparece e recebe. O Líbero se manda. Vai organizar a jogada ofensiva. Sempre passes largos. Dificilmente você vê o Barese dar uma bolinha curta. E Agostini. Você viu aí o Ricardo já jogando mais pela direita. Rasgando ali por baixo. O Brasil perde ali com a falta que o Aldair vai fazer. Mas de qualquer forma ganha. Porque ganha um grande batedor de falta. Tem perna esquerda. Chuta muito forte. O André. O André que está jogando aí. Pé de falta. O juiz não deu. É o Mazinho outra vez no recuo para Taparelo. Alemão se soltando mais à frente. Mas também boa partida do Alemão. Aliás, quando é que o Alemão não joga bem? É difícil. Aí o Alemão. Miller vem buscar. A enfiada de bola para Mazinho. Ele pode errar, pode entregar o ouro. Mas é preciso. Olha a chance brasileira. A tinta tocou bem para trás. Agora chuta, Miller. É o que falta para o Miller. É chutar em gol. Está de frente. Vai demorar 20 minutos. Vai ter outra chance dessa de ficar com a bola na entrada da área. Sem ninguém na marcação. Mauro Galvão desalhe que foi na bola. E a repetição do lance. Na bola ele não foi não. Porque o jogador italiano já tinha passado a bola há muito tempo. Aí Baresi na cobrança. Insiste com o De Agostini cada vez apoiando mais aqui pela esquerda. O Brasil tinha que ter alguém por essa direita do seu ataque aqui, Raul, para dar um sufoco nesse De Agostini, que ele virou atacante. É, o Careca poderia fazer essa presença por ali, hein? Porque prende um pouquinho mais a subida desse lateral. Vai cair a característica dos dois, né? Tanto do Careca quanto do Miller cair para lá, para o outro lado. Mas no primeiro tempo o Careca ainda veio para o lado direito um pouquinho. Se mexeu mais um pouquinho. Está meio sumidão no jogo agora nesse segundo tempo. André Cruz arrisca a subida. A tabela é com ele, mas é curta. Baresi, preciso de novo, sai jogando com Bergomi. Cardevale tenta o toque. Insiste a Itália lá pela direita. O lance é bom, é de Nápoles quem parte na dele. Tira o cruzamento, bate muito forte na bola. É apenas tiro de meta aos 30 minutos. Deste segundo tempo, 0 a 0. Rede Globo 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa esta, Brasil. Molho Sarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Ali o Fernando de Nápoles. Provador do Nápoles. Brasil toca. Alemão. Dunga aparece pelo meio. Arrisca uma subida, apanhou da bola. Ele continua discutindo. Tomou uma entrada por trás. O Dunga, que é um jogador muito discutido aqui no Brasil, é ídolo no futebol italiano. Careca. O juiz paralisa para marcar. O Ferrara foi em cima do Careca e olha, essa é uma boa, hein? Essa é uma boa. Você está vendo a idade dos jogadores italianos? O Ferrara com 22 anos, o Berti com 22 anos. Tem alguns mais veteranos, como o Denápoles, o próprio de Agostini, o Berg. Mas a média de idade do time italiano é muito mais baixa do que o normal no futebol da Itália para uma Copa do Mundo. É o trabalho do Azélio Bittini. É um time para duas Copas do Mundo, praticamente. Do mesmo que você pode dizer da seleção brasileira também tem... É a seleção que conseguiu uma classificação passando por eliminatórias com a menor média de idade. O André Cruz está ali, ó. O Raul falou, mas ali é mais jeito do que força, hein? Careca na bola, André Cruz também. 31 minutos. O momento é bom. Vamos ver se essa barreira não anda demais para frente. Careca está mais para ele. André Cruz é de perna esquerda. Partiu André Cruz. Bateu! Gol! Do Brasil! Do Brasil! O André Cruz aos 31 e 30. Essa do Deodoro Zenga, o melhor goleiro do mundo. Ficou olhando, olhando, olhando. Porque ela foi lá na cabeça. Um chute precioso de André Cruz. Brasil! Do mais goleiro do mundo que vai atrás dessa. Tem dois goleiros ali para pegar essa. Na cabeça, André Cruz de pé no esquerdo. O Raul dizia, ele sabe tudo para bater uma falta. Esse é o ladenso do Brasil, em cima da Itália. 1 a 0, Brasil. Mas que golaço do André Cruz! O Zenga é o melhor goleiro do mundo e nem se mexeu. Não dava para ele. Brasil 1 a 0. Na Itália, vencendo a Itália. Nós temos aí mais 12 minutos. O Zeno e o Vitine preocupado. E a Itália vem, que vem, que vem para cima agora, Raul. E ali, se o Zenga vai, você ia ir atrás de uma causa perdida. Bateu com muita categoria. Lá em cima não dá para ir, não. Não dá para fazer seno só para pagar. Não dá para ir. Tem que ficar olhando, aceitar o gol. O Brasil, maravilhoso, um golaço que valeu a pena. Tem que segurar esse final agora, porque a Itália vem com tudo. Quem sabe o contra-ataque ajuda. Bateu tentou. Sai que é sua, Taparelo. Ele disse que é dele. Avisou. O Viali estava por ali. Segura na boa, Taparelo. 1 a 0, Brasil. Golato do André Cruz. Bola para frente brasileira. A pressão italiana nesses últimos 10 minutos. Basicamente vai ser terrível. Aí o Bergumi. Mas que falta cobrada pelo André Cruz. É o canhoto realmente. Olha o lançamento. Mauro Galvão. Vamos, André. Solada, solada. Entrou o Bergumi solando em cima do André Cruz. Rede Globo 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa essa, Brasil. Hambúrguer sadia. O hambúrguer do barulho. Taparelo bateu para frente. O Brasil parte. Careca tenta o lance. O recuo de bola para o Zenga. É avançar. O canhoto é uma coisa curiosa, né? Facilidade com que bate na bola. Teria uma cobrança ali do André Cruz. Aí a Itália. Pádio tocou de lado. E um outro detalhe, Raul. Porque esse time do Brasil. A partir do momento que o Magin está jogando pela lateral esquerda. Ele não tem um jogador canhoto no time. Só tinha o Ricardo. O outro Ricardo que não está jogando, né? Ele entrou o canhoto. Bateu a falta com maestria. Aliás, como todos, né? Fez um grande gol. Aí o corte do time italiano. E a lateral que favorece a seleção brasileira. 1 a 0 o Brasil. O golaço de André Cruz. Dunga botou para trás. Paulo Galvão bem. Faz o toque. Dunga aparece pelo meio. Sai do bátio. Começa a administrar o time brasileiro. Aí o André. Vai voltar com o Tafarel. Deixa lá atrás com o Tafarel. A torcida italiana não gosta disso. Vai à loucura. Está vendo o seu time perder em casa. Uma seleção que está preparada. Vem com três anos de preparo. Pega o Brasil apenas começando. Jorginho toca nela. A torcida brasileira grita no estádio. O Brasil chega com moral. Aí Careca. Tenta o espaço do cruzamento. E ganha o escanteio para a seleção brasileira. O Bergman fica pedindo. Último toque do Careca. E o Bandeira foi na dele. O Careca não gostou não. O capitão brasileiro se estranhou lá com o Bandeira. Com o auxiliar. E é tiro de meta para a Itália. Aí o Líbero Baresi. Mais uma vez eu quero chamar a atenção. Este time da Itália. A exceção do Maldini que não está jogando. Seria o Ala esquerdo. Que está machucado. É o time titular do Sr. Azélio Vittini. Olha o cruzamento. Mauro Galvão corta. É o time titular do Sr. Azélio Vittini para a Copa de 90 na Itália. É um time que tem 30 jogos e 3 anos de preparação. A seleção brasileira tem desfalques importantes aí. Mouser não está. Branco não está. O Valdo também não está. Romário e Bebeto. E o Brasil faz uma apresentação marcante. Mostra a força, a personalidade do seu futebol. Desta jovem seleção brasileira. Se o Zé Lazer estava bom, o Zé Lazer está bom demais. Para ganhar moral. Isso é importante. Aí o lançamento para a área. Jorginho sobe uma, duas vezes e ali foi nele, hein. Atingiu meio que na maldade o Jorginho. O Brasil tenta sair jogando. Pegou ali nas costas do Jorginho. Grande alemão. Preciso no corte. Sai com ela redondinha. Corta a velocidade. Sai da falta. Faz a fita. É falta nele. Aos 37,30. Outra falta do Berth. Esse também não perde e acha. Ali o Ferraras. Em cima do alemão. Puxando com o braço esquerdo. Quando o alemão já fazia a fita. Próprio alemão para a cobrança. O canhoto brasileiro. André Cruz. Abre espaço. Pode até bater, André. Está com moral. Pegou mal nela. Aí Zenga faz a defesa. Rede Globo 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa essa, Brasil. Cliente Itaú tem banco a 100 dias de futebol. Caixa Eletrônico Itaú. Seu banco a toda hora. Saiu o lançamento. Saiu o Zenga. É um problema para o goleiro italiano. Vendo que seja o melhor do mundo. Esse tipo de cobrança. Porque não é normal no futebol italiano. Não tem ninguém que cobre assim. Então ele fica meio que perdido. Aí a Itália. Bágio. O Ziz marca outra falta. Eu me lembro quando o Zico chegou. O futebol italiano. Nas primeiras rodadas. Fez alguns gols de falta nessa condição. Eu estava na Itália. E a televisão italiana fez uma mesa redonda. Com goleiros e técnicos. E o tema. Olha a Itália batendo o Taffarel. E o tema era. Como impedir o Zico de fazer gols em cobrança de falta. Porque eles não têm esse costume dessa bola batida desse jeito. Isso é mais para o sul-americano. Uma exceção. Platini. Olha o replay outra vez. O Taffarel muito bem colocado. No meio do gol. Pega uma bola em dois tempos. Então o Platini foi uma exceção. Mas de qualquer forma. Essa bola batida de pé esquerdo. Ela sai do goleiro. Sai do gol. E cai exatamente no ângulo. É difícil. Não dá para ir. É indefensável. Aí o Bergumi. Barezzi. Vamos nos aproximando dos 40 minutos. A bola enfiada. O corte de André Cruz é bom. Alemão. Parte com ela dominada. A enfiada de bola era para o Careca. O Careca quer que esses 5 minutos passem rapidinho. Além da importância do resultado. É o caso pessoal dele, né? Ele apostou um jantar com a turma do Napoli. Olha que tem muita gente aí, hein? Tem o De Nápoli. Tem o Carnevale. Tem o Fuse. Tem o Ferrara. Ele apostou um jantar para 10 pessoas. Diz que vai convidar o Maradona. Porque diz que o Maradona é gastador. Maradona e sua turma. Maradona e sua turma. Se for o Maradona, ele vai gastar uns 5 mil dólares. Que ele vai fazer tomar aí do bolso dos seus companheiros do Napoli. Por enquanto vai se dando bem o Careca. Aí vem o De Agostini. E Ali perde o lance. O Brasil se segura. Vai vencendo por 1 a 0. O golaço de André Cruz. A Itália aperta. Alemão corta mais um. Estufa o peito. Sai com ela. Briga por ela. Insiste a Itália. Lá vem cruzamento para a área brasileira. Tafarel não foi. Fez falta o Carneval. Está certinho o Arthur Austríaco. É o Muscal. Carneval lhe reclama. Mas ele fez falta. Deslocou o André Cruz, o jogador brasileiro. Rede Globo, 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa essa, Brasil. Aí o Tafarel batendo para frente. Bergomi. É quem devolve. Alemão briga por mais uma no meio. Jorginho. Lá vai Alemão. Tropeçou. E sentiu, hein? Chutou o chão. Ele vinha de um problema muscular no último jogo do Napoli com a Roma no último domingo. André puxando o Brasil à frente. Aí o Tita. Alemão fica caído. Pode ser até a chance de entrar o Giovani no finalzinho, nos últimos minutos. A torcida de Bolonha. Queria tanto o Giovani. Careca toca de lado. Porque o Alemão, deu para você sentir. Ele, quando botou a bola à frente, ele chutou o chão. Deve ser sentido, realmente. O Alemão fica caído por ali. Vídeo Toledo e o Nocaut Jack já estão em campo. O pé direito ali, porque ele tropeçou, Raul. É, tornozelo. Realmente é tornozelo. Já está pedindo o Mazinho, já está pedindo para trocar. E vai entrar o Giovani, que você pedia. Aí, o número 15. Eu pedia não. A torcida do Bolonha é que pedia, né? O Giovani joga na casa. E aí, joga nesse estádio. O Bolonha vem de 10 partidas. Está invicto. O Giovani, olha só. Foi um pouco antes do choque com o jogador italiano. Até a italiana quis voltar. Não voltou no momento exato. A Zélio Bittini, preocupado. Vamos a 42 minutos e 30. Menos de 3 minutos para o Brasil tentar igualar essa estatística. Deixar em 5 a 5. E sustentar a história de que não há empates entre Brasil e Itália. E como a Itália fez 16 gols e o Brasil 15 nos 9 jogos, agora nós temos 16 a 16. E dois times só jogaram para ganhar até agora. Ninguém fez retranca para procurar o resultado de empate. Nesse jogo aí, tanto o Brasil como a Itália saíram para a vitória. E está aí aplaudidíssimo o alemão, porque fez realmente uma grande partida o alemão. Entrando o Giovani no lugar de alemão, fez uma grande partida o alemão, jogador do Napoli. E olha a galera como gostou, porque o Giovani está aí. Já tocando pela primeira vez na bola. E um outro detalhe importante. O Brasil nunca conseguiu uma vitória em cima da Itália no continente europeu. Como a Itália também não conseguiu em cima do Brasil fora do continente europeu. André Cruz. E Alicis escando por lá, ela bate no André Cruz, é lateral para a equipe da Itália. 43 e 30. Denapoli vai jogar de qualquer maneira no sufoco. Chegou para baixo, segura a pera, botou na frente. Ricardo bem no corte. Ligou com o Careca, isso Careca, para o lance. Organiza, tenta a pinta, pede a falta. Sai por entre as pernas do italiano. Lá vai o Careca, faz outro toque, falta. É assim que se faz quando o jogo está no final. Transou a jogada ali com o Tito e pintou a falta. Era tudo que o Brasil queria, olha só. Por entre as pernas do Bádio. Primeiro a falta no Tito, depois no Careca. Dupla falta ali. O Brasil toca. A torcida gosta. O Brasil vence 1 a 0. Jorginho é empurrado ou é lateral para o Brasil ou é falta. Como quiser o ato. O último toque foi do jogador italiano de Agostini. Aí o Jorginho. Vamos chegando aos 45 minutos. Vamos ficar nos descontos de Almodcone. A se confirmar uma vitória importantíssima do Brasil. É o cartão de apresentação da seleção brasileira para a Copa de 90. Olha a cabeçada direita do gol de Zenga. É quando o Brasil chega ao campo na Itália. Aos campos italianos e diz, olha. Me aguarde para 90 que a gente venha para brigar. Não vem para participar e marcar presença não. Para fazer número. Corte de cabeça. 1 a 0 Brasil em cima da Itália. Outra vez o Brasil mete a cabeça na boletina de lá. A Marese devolve. Já passamos de 45. Ficamos nos descontos do ato austríaco. Estava bom de terminar, né? Aí o Marese no recuo para a Zenga. 1 a 0 Brasil. E o golaço de André Cruz. Já temos 30 segundos de descontos. Tem que segurar essa de qualquer maneira. Sem a falta. Jorginho chega. A Itália insiste. Pela esquerda. De Agostini. Vem bem o corte por baixo. Na vontade de Jorginho. Olha o De Agostini desesperado aí. Tem toda a pressa do mundo. 1 a 0 Brasil. Mais um corte brasileiro. O domínio aí. O repote sempre italiano. Bergo me dá o apoio lá pela esquerda. Bola na área. O cruzamento. O toque vai. Safarão. Mão de gato ali com a mão esquerda rapidinho para fazer a defesa. Por trás do gol para você curtir. Foi perigoso, hein? Carnevale é danado nessa bola lá em cima. Salve, 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 que é a equipe oitava classificada. Tem 16. Abril de 85. Já você verá o Falcão. Laranjeiras em local raro. Lá em Álvaro Chaves. São Paulo e Fluminense. Quer ver o Falcão? Está ali o Falcão. Abraçando ao Silas. E agora o segundo gol. Segundo gol do Tricolor do Morumbi no Rio. Silas recebe cruzamento de Sidney. E completa para o fundo do gol de Paulo Vitor. Mais uma vez para você. Golaço. Outubro de 86. Jogo duro no Morumbi. Careca. Careca é o legítimo. Ganha pela esquerda e cruza. Olha aí o goleirão rebate. Silas marca de pé direito. São Paulo bateu o Sport Club do Recife por 300 a 2. Veja de novo o Careca em grande fase na época. Não deu para o goleiro. Ele, Silas, faz mais um gol com a camisa do São Paulo Futebol Clube. E agora, depois da conmemoração, olha como Sidney pulava. O Miller vai bater a falta. A bola desvia no Silas e no zagueiro e entra. Está aí o gol 5 de outubro de 86 mais uma vez. São Paulo 3, Sport 2. Ah, naquela época era só festa. Eram os menudos do Morumbi. Agora a molecada em Marília. Miller recebe o lançamento de Dario Pereira e toca na saída do goleiro do Maqui. A bola bate na trave. Silas de Puxeta marca em cima do time do gaúcho Zé Guimarães, que era o principal jogador do Marilinha. Depois o Silas receberia os abraços do lateral Zé Teodoro. Outubro de 85, Marilha 0, São Paulo 2. Nense Vasco em 84. Era o grande time do Fluminense que ganhou tudo na época. SIS faz lançamento. O Paraguai e o Romerito invade a área. E de pé esquerdo marca na saída do Roberto Costa, que teve também grande fase. Foi até para a seleção. Fluminense Vasco, dezembro de 84. Começo de 85 no Maracanã, Fluminense Portuguesa. O Tato cruzou da esquerda, se chutou, Everton espalmou. O Washington bateu e a bola voltou para Romerito. Marcar, tá aí, Rúlio, César, Romero. Veja de novo aí. O Luiz Pereira era o zagueiro central da Lusa. Flusão forte, janeiro de 85. Agora o Bangu, sumido do Bangu. O delay cobra falta, zaga, Banguense afasta da área. Bola sobra para Paulinho Carioca. Limpar um e deixar Romerito na cara do gol do Gilmar. Dezembro de 85, Maracanã. Flu e Bangu na rede. Julho de 86 no Maracanã. Olha o Duílio, que pancada ali fora. Fluminense Vasco da gama. Duílio chutou de longe. Paulo Sérgio não segura o não. Romerito aproveitou. Data do jogo. 10 de julho de 86. Mais um gol de Romerito no Maracanã. Tata ali com o Casagrande. O Tata hoje é técnico. Corinthians e Juventus. Os Pacaembu, 82. Olha aí o Vladimirzinho de esquerda. Olha aí no alto do goleiro. Veja de novo. O Casagrande só comemora. Corinthians e Moleque. Novembro de 82 no Pacaembu. Olha o Zenon na pauta. O goleiro Evaldir Pérez. Morumbi, 82. Antes da final. Esse jogo aí o Corinthians perdeu. Em São Paulo, 3 Corinthians, 2. Gol do Vladimir. Você verá de novo. Olha aí. E agora o camisa 6, sabe quem é? Olha lá. Daniel Gonzalez, uruguaio, que já morreu. 7 é o Ataliba. 3 é o Mauro, zagueiro central. A Fiel comemorou. Ainda 82 no Morumbi. Corinthians e Atlético Mineiro. Olha o Vladimir. Camisa 4. Passa pelo João Leite de pé direito. Faz o gol. O loirinho dentro do gol ali. Lateral direito. Orlando do Atlético Mineiro. Lembra dele? Olha aí. Veja de novo. O Vladimir fazendo jogada de centroavante. Passa pelo goleiro e vai encostar pro gol vazio, vazio. O loirinho vai chegando, mas não deu tempo. O 9 era o casa grande. Ali o casão. Peixe no Morumbi lotado. Quarta-feira, noite 11 de maio de 83. Jogada do Pita pela esquerda. Você viu? O Becão meteu a mão na bola. Olha o Chulapa. E pênalti no canto esquerdo baixo. E o João Leite chegou do Santos. Santos 1 a 0. O Morumbi comemorava. O Santos feliz da vida. Toninho Oliveira chegando lá. João Paulo ponto esquerdo. O Paulo Isidoro também. O Dema. Era o Santos 83. Saía a torcida do peixe. O Santos na fila. Nunca venceu o Campeonato Brasileiro. Agora o Catatau. Empate do Galo. Olha o Galo. Olha o Galo. Catatau. A bola soba pra quem? Éder. Que habilidade, hein? O Éder colocava a bola onde queria. Na porretada, na porrada ou então na habilidade. Olha como ele tira do Toninho Carlos e do Marola. Fiodermundo Marola Júnior tentou espalmar com os olhos, mas não deu. Mas agora o Catatau, que deu o gol pro Éder, vai dar um gol pro Serginho. Olha o Nelinho pro Catatau. Olha o que o Catatau faz. Ele atrasa a bola pro Serginho. Ele gira, mata dois zagueiros e fuzila o João Leite. Você vai ver de novo. Incrível. O Catatau deu a vitória ao Santos no primeiro jogo do Morumbi naquela semifinal. Você vai ver de novo. O Luizinho tá triste ali na área. E o Santos comemorava o doisão. Olha o Catatau. Olha. Parece atacante do Santos. Olha a bola pro Serginho. Serginho nessa jogada era imbatível. Girou em cima do Heleno e fuzilou o goleiro João Leite. O Mineirão na volta, Santos e Flamengo foi 0 a 0. O Santos eliminou o Galo. Agora outra semifinal. Primeiro jogo. Flamengo 3, Atlético do Paraná 0. Tá vendo aí? Maracanã. Cruzamento da direita. A zaga do Atlético do Paraná se atrapalhou. E o Júlio César ajeitou. Depois Ico marcou de cabeça em cima do goleiro Roberto Costa. Que depois jogaria no Rio de Janeiro também. Aí o primeiro gol do Flamengo. Flamengo sempre decidindo no início dos anos 80. O segundo gol do Mengão. Olha aí. Volante Vitor, que um dia chamaram de Beckenbauer. Ele recebe do Zico e marca na saída do Roberto Costa. Veja aí. Olha o Vitor Beckenbauer. Segundo gol 11 de maio de 83 no Maracanã. Atlético do Paraná com a sua camisa número 2. A número 1 lembra muito a do Flamengo. Uma das camisas mais bonitas do mundo. Vamos ver já já. Tá aí o Moser, hein? Terceiro gol. Robertinho Baixinho, lembra dele? Sofreu o pênalti. Sofreu o pênalti o Robertinho. Olha o Zico. Olha o Zico. Cobrando com categoria no canto esquerdo do goleiro do Atlético. 3 a 0 o Flamengo. O pênalti foi meio cavado, meio mandraque. Mas a cobrança perfeita. No jogo de volta, a tarefa do Atlético do Paraná era chamada missão impossível. Mas o time de Curitiba não desanimou não. Olha aí. Cruzamento na direita. E o grandalhão Washington. O homem do casal 20, que também fez muito sucesso no Fluminense, fez o gol de cabeça. Tá vendo? 15 de maio de 83. O Atlético do Paraná bateria o Flamengo por 2 a 0 no Couto Pereira. Mas foi pouco. Segundo do Atlético é parecido com o primeiro. Mais uma vez a bola é cruzada da direita. E o Washington. Aproveita de cabeça. Perto dele estava o seu companheiro Assis. Vitória do rubro negro do Paraná. Essa semana não adiantou nada. Veja de novo o Washington e o Assis. Ah, o que jogaram de bola em Curitiba e no Maracanã. Esse é o time de 82. Um ano depois muitos permaneceram. Dentre eles o grande Raul. Tá aí Raul Guilherme Plasman. Lateral direito o Leandro. O Carlos Alberto Torres, número 2 do futebol. Esse é o zagueiro Paraná. Esse Marinho foi titular um bom tempo, hein? Você tá vendo o Andrade? Mas em 83 o volante foi o Vitor. O Vitor Beckenbauer. E agora tá aí o Figueiredo, que Deus o tenha. Zagueiro já falecido, muito jovem. O avião dele caiu, que pena. Tá aí o Júnior. Lateral esquerdo o Júnior. Sempre ele no Flamengo. Aí o Tita. Mas o Tita em 83 já tava no Grêmio. Quem jogou em 83 foi o Hélder. E agora o Adílio. Sempre titular naquele grande time do Flamengo do Rio de Janeiro. Esse é o Nunes. Titular de 82. Em 83 já era ele, o artilheiro de Deus Baltazar. Fez um gol fundamental no primeiro jogo Santos e Flamengo no Morumbi. Aí o Zico. O Pelé na Gávea. Sempre o Zico. E na ponta esquerda, você tá vendo o jogador Lico. Catarinense Lico, que hoje mora em Londrina. Mas o ponto esquerdo em 83 foi Júlio César. Aí o Santos, campeão paulista de 84. Muitos jogadores daquela final de 83 permaneceram. O Rodolfo, não. Goleiro era quem? Ele, Fiodermundo Marola Júnior. Trabalhando hoje no Kinsley Jaú como supervisor. Esse é o Márcio Rossini. O Márcio Pancada, que não jogou a final. Cartão Amarelo. Jogou Joãozinho, hoje técnico. Esse é o Toninho Carlos, da final de 83. Você tá vendo o Chiquinho, que não jogou aquela final de 83. O lateral direito foi exatamente o Toninho Oliveira, que você verá já já. Esse é o Gilberto Sorriso, lateral esquerdo. Tá aí o Toninho Oliveira, que foi jogador da Associação Atlética Ponte Preta de Campinas. E esse é o Dema, que não foi pra final de 83 também. Cartão Amarelo. Jogou Toninho Silva. Tá aí o Lino, que jogou um bom tempo na Vila Belmiro. Paulo Isidoro. Super titular daquela final do Santos contra o Flamengo em 83. O Serginho Chulapa também, que foi mal no Maracanã e muito bem no Morumbi. Aí, Humberto e Zé Sérgio. Heróis em 84. Mas em 83, o condutor do time do Santos era Pita. O grande Pita, tá aí o Pita. E o Santos tinha também o João Paulo na ponta esquerda. Grande João Paulo. Jogaram ainda pelo Santos contra o Flamengo, Batistote e Camargo. No escanteio, o artilheiro Baltazar na posição de zagueiro de área. Afasta de cabeça, mas Pita pegou um sensacional sem pulo e venceu o Raul Golaço do Pita. Aí a festa daquele bom time do Santos de 83. O Morumbi tava pensando que o Santos ia ser campeão. Veja de novo, Baltazar. Pita, que cacetada não deu pro grande, Raul. Aí a festa do Morumbi. A torcida do Santos numa fila interminável. Desde 71, jamais ganhou o Campeonato Brasileiro, hein? Agora olha aí. Tizil, Paulo Isidoro, Pita. Rebate, rebate o Raul. Chulapa, chulapa, não perdoou, não. Olha o 5 aqui, o Júnior. Não olhou pro Bandeirinha querendo impedimento. Mas não houve impedimento, não. Santos 2x0, 18 no segundo tempo. Rebate do Raul. Chulapa, chulapa, 2x0 pro Santos. Santos não soube fazer o terceiro, o quarto, o quinto. E perdeu o Campeonato Brasileiro devido a este gol aí, ó. Escanteio cobrado da esquerda. O Mozer tocou, o outro zagueiro Marinho também. E Baltazar venceu o Almarola. Então, pra quem tinha que perder, teria que perder. Ou se talvez perdesse por 3x4, perdeu só por 2x1. E aí foi pro Maracanã, cheio de entusiasmo o Flamengo, né? Só perdeu por 2x1. Uma derrota com sabor de vitória no Morumbi. Aí no Maracanã, o massacre. O Santos, desfalcado, perdeu feio. 40 segundos do primeiro tempo. O Júlio César, o Loirinho, não é o Uriguela. Ele fez a jogada pela esquerda, deixou pro Baltazar, que chutou. A bola bateu no Joãozinho, sobrou pro Júnior chutar. O Marola soltou nos pés do Zico, que não perdoa, não. Fim da vantagem Santista. Veja aí de novo. Logo aos 40 segundos, o Zico fez 1x0. Mas na sequência, o Marinho fez um pênalti escandaloso no Pita, que o Arnaldo Davi César Coelho não teve coragem de marcar. Era um Maracanã flamenguista inteirinho. O Flamengo era um timão. Mas aquele empate realmente poderia acontecer. O pênalti aconteceu. Aí o segundo gol. O Zico cobrou falta da direita e Leandro se antecipa. O Toninho Silva, que não jogou nada, e marcou de cabeça no canto esquerdo do Marola. Depois foi um grande show do Flamengo. Porque o Flamengo era um timão. Eu sempre lembro aqui no gol, um grande momento. O Flamengo dominou o futebol do Brasil no começo dos anos 80. 44 do segundo tempo. Olha o Gilberto levando o baile lá. O torcido do Flamengo já comemorava o título. Quando o ponta, o Robertinho recebeu da direita. Ganhou do Serginho em segundo. Pintou duas vezes o Gilberto Sorriso. Cruzou na medida para Dílio marcar de cabeça, fechando o placar. Veja aí de novo. A decisão. 29 de maio de 83 do Maracanã. Flamengo 3, Santos 0. Parabéns ao Flamengo. Mas o Santos também foi brilhante. O Flamengo fazendo festa no Maracanã. Uma cena muito comum no início dos anos 80. Torna o escanteio. Baltazar. Pita! Uma porretada de fora da área. Um gol espetacular do grande Edivaldo de Oliveira Chaves. Santos 1 a 0. Agora o Lino. Toninho Oliveira. Rebate o Raul. Sérgio Chulapa. Gol vazio. Santos 2 a 0. Todo mundo pede impedimento ali, né? O Mozer. Também o Júnior. O Figueiredo. Mas não foi impedimento, não. Júnior. Olha o Mozer onde busca a bola, ó. Marinho. Ah, Baltazar. O Paulo Isidoro estava dentro do gol. Dois a um só para o Santos. Uma vitória magra no Morumbi. Olha o pé mole do Toninho Oliveira. O Júlio César passou por ele como quis. Cruzou a bola, passou entre as pernas do jogador Paulo Isidoro. O Júnior chutou. Marola soltou nos pés do Zico, que não perdoou, não. Fim da vantagem do Santos. 29 de maio de 83, logo aos 40 segundos. Esse gol aos 39 do primeiro tempo. O Zico cobrou falta da direita e o Leandro se antecipou a Toninho Silva e ao Joãozinho. E marcou de cabeça no canto esquerdo do Marola. Aí aos 44 do segundo, tá vendo? O Ponta Robertinho recebeu da direita, ganhou do Serginho o segundo. Fintou duas vezes Gilberto Sorriso. Fechou o placar. Festa no Maracanã. Deu o Mengão de novo. O Ziponte na Vila. Levantamento da direita, Serginho cabeceia. Zágaraponte fica perdida e na volta o Chulapa, que estava na frente do João Paulo. Bate de canhota no canto esquerdo da meta de Carlos. Festa da torcida e também do Clodoaldo Tavares Santana no banco. Novembro de 83, Santos 3, Ponte 1 na Vila Belmiro. Ora, Corró. Isso, Clodoaldo. Agora, dezembro de 83. Esse é o Gercinho. Repito, ele é balconista. Vende calçados, uma loja. Mas está de Mauá, na Grande São Paulo. Contra o São Bento Sorocaba. Santos 2, São Bento 0. Chulapa, cruzamento do Gercinho. Você vai ver de novo. Esse jogo foi no dia 1º de dezembro de 83. Da Vila Belmiro. Santos 2, São Bento de Sorocaba 0. O Gercinho venceu ao zagueiro Benê. E o goleiro do São Bento era o Hélio. Morumbi, 83. Olha o Paulo Robson. Olha o Paulo Robson. Que belo cruzamento do Paulo Robson. Santos e São Paulo no Morumbi. Em 83, avançou pela esquerda e cruzou fácil para o Chulapa. O Chulapa na área era indível. Olha o Gercinho pequenininho chegando ali também. 78 do Maracanã. Botafogo e Corinthians. Olha o Zé Maria, o Super Zé cruzando para Nelson Lopes. Lembra dele? Dominou no peito, soltou a bomba. Bonito. Nelson Lopes, ele prometeu. Prometeu, prometeu e sumiu. Lateral esquerdo do Botafogo. Em 72, era o grande Marinho Chagas. O Nilton Santos, número 2. E ele que cruzou a bola aí, está vendo? Tudo certo para o Glorioso. A bola sobrou para o Jairzinho. O Furacão fazer no canto esquerdo do Ado. Está aí o Ado que marcou época também na meta do Corinthians. De novo o Marinho Chagas. Aquele rolo todo na área ali. Olha o Jairzinho como bateu bonito de pé direito, hein? Lateral esquerdo, camisa 6, era o Pedrinho. De novo ele, Marinho. A virada. Ele cruzou. O Ado se atrapalhou. E o jogador, Zequinha. Zequinha não perdoa, não. 21 de dezembro de 72. Veja de novo a virada do Botafogo no Maracanã. Botafogo 2, Corinthians 1. Setembro de...